Essa já é a parte 8 dos micos da televisão. Como já falei nos outros vídeos, fazer ao vivo é sempre um baita de um perigo. A desgraça pode vir de qualquer lugar. Então sem mais enrolação, esses são os maiores micos da televisão parte 8. Vamos começar com essa jagunça que estava tentando gravar uma reportagem. E toda hora ela era interrompida por esses pivetes endiabrados. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. Onde vem? Ô meu bem, deixa só a tia Maté. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. E durante o evento, várias ações foram de novo. Aqui no meu bem. Jesus. Faz correto. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. Onde durante o evento foram realizadas várias atividades e serviços. Menino! Inferno! Mas não é só ela que isso se atrapalha não. Aquela reclamação onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica, de pico, falta de linha, enfim. Realmente é muito complicada essa situação. A gente vai seguir acompanhando. É fundamental, né? A gente agradece o David pelas informações de pica. Pois é, Cláudio. Posso fazer uma pergunta do milhão pra você? Por favor. Por que que toda vez que o governo precisa contengi... 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 Como é que é? Contengi... 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 Não, contengi... Não, agora eu vou falar contengi... Contengi... O homem foi assassinado no fim de semana num bar, depois ele saiu dali atirando, entrou em confronto com a polícia e também morreu. O quê? O homem foi assassinado no fim de semana num bar, depois ele saiu dali atirando, entrou em confronto com a polícia e também morreu. Entendeu? Não entendi nada. Nem eu. Outro que também não entendi nada foi essa conta que o Casagrande fez. Fala, casão. Meu nome é Kleber, corinthiano roxo. Queria saber, de 1 a 10, qual a chance do Corinthians perder a taça? Qual a chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, não, ao contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. 4 de perder. Não, de 0 a 10. De 0 a 10 pra perder? É. 5, 4, 5. O Corinthians tem 50% então de chance de perder esse dia. 8 pra ganhar. Ele tá tão noeado que está até usando óculos escuros para disfarçar os olhos vermelhos. Baba Boy. Essa outra aqui também tava toda perdidinha. Essa mudança, essa mudança foi decidida após o anúncio da queda de Antônio Palocci, que era o ministro da pasta de, a pasta de, pasta de, pasta do quê? Essa mudança foi decidida após a queda de Antônio Palocci, ministro da nossa pasta de... Ué? Mas uma coisa que repórter gosta mesmo é dar o furo e ficar perto das notícias. Mesmo que isso acabe sendo perigoso. O pedestre foi atingido por um caminhão baú. A ideia do governador André Putinelli é comprar de 4 a 5 reais de pedágio a cada 80 quilômetros. Vocês estão lá? Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Aqui na Avenida Félix Maciel, que agora é a Avenida Cônigo João Lima, o assalto chegou. A duplicação vai ajudar o trans... O carro bateu naquele buraco, furou o pneu dianteiro do lado direito, levou um banho... Tinha condições de enfrentar esse alagamento. O dono do carro... A gente acaba de tomar um banho. O Atlético Mineiro entrou em campo já sabendo que não... O Maurício Pochettino mesmo disse isso durante a semana. Falou, olha, são duas equipes muito agressivas... Opa! Nesse momento, o time faz o seu primeiro treinamento aqui na Arena da Amazônia, focado no jogo de sa... Evan, há muitas mudanças nesta off-season para o seu time. Como você sente que as suas chancesas estão nas ALEs? Eu quero dizer, eu amo as nossas chancesas, sabe? Há um... Nossa! Esse cara é um herói. E esse aqui também é. Cześć, jesteśmy em Lisborku Marmińskim na 1º Núcia KTM, sklep Endro Race. Cześć, Krzysiek, como você gostou? Foi super, mas não precisa ir, não é? Mas gosto mesmo quando é ao vivo com gente aleatória. É daqui que se pode esperar qualquer coisa. O que você achou aqui do trabalho que a prefeitura fez para vocês? Achei bonito, viu? Lindo. Achei lindo. Jânia, que achei lindo. Achei lindo. Achei lindo. Essa luz botou, achei lindo, viu? Achei lindo. A população sofre muito com isso. Você se sente insegura aqui no Guamá, senhora? Não, senhor, eu não sinto. Eu não sinto, eu queria me casar e não achar um namorado. 20 anos. É, tá aí a senhora. A gente até agradece, a gente tá falando sobre insegurança, né? Mas que velha mais abusada? E tem vários outros abusados por aí. Gente, é muita animação. Muita cerveja voando. E aí os russos que chegavam, eles ficavam meio divididos. Alguns já chegavam de camisa, obviamente. Sai daqui, ô praga. Mas um sem noção mesmo foi o William Bonner. Vejam só a perguntinha malandra dele. Nessas capitais da manhã, porque o vento que tava soprando aí do mar, ele deu uma enfraquecida e por isso o tempo vai ser firme nessas capitais da manhã. Você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora no feriado do 1º de maio? Ou todo mundo fica tranquilo em relação a isso? Não, Bonner. Tem um mapa molhado aqui, olha só. Pouco sol e muita água no Acre. É muito triste uma declaração como essa, tentando fazer um ataque sexual a uma jornalista respeitada. Que deselegante. Outra coisa que gosto são as demonstrações ao vivo. É sempre na hora de mostrar ao vivo que tudo resolve dar errado. É uma das coisas que a gente mais treina aqui na ROCAM é justamente isso. E aqui também a importância do, agora sim, do saber cair. Que vergonha! Que vergonha! Vergonhoso mesmo foi essa reportagem onde estavam mostrando a eficácia do novo extintor obrigatório nos carros. Também muita gente nem sabe. E claro que nada funcionou. A gente tá aqui no Corpo de Bombeiros pra fazer uma demonstração. O Corpo de Bombeiros nos atendeu prontamente pra orientar os motoristas sobre como funciona esse novo extintor, também a forma correta de usar. O Sargento Jones vai mostrar agora. Então a pessoa tem que ler as orientações básicas que o próprio extintor traz. E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido, né? Exatamente. Ele é muito eficiente. Ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento. Como a gente pode ver ali, o banco do carro que está incendiado está executando o combate com eficiência. É lógico que o extintor é pra um princípio de incêndio. Se o incêndio tomar totalmente o carro, aí a gente tem que fazer o acionamento V193 pra que o Corpo de Bombeiros execute o combate. Tá certo, então ficam aí os Wellens, aulas, orientações. Apaga, por favor. Tenho depressão. Outra vergonha alheia foi essa reportagem toscaralha que expõe ao ridículo esse homem que tem o maior nome do Brasil. Com o nome de Chateau Grelo Xereca Navarro. Charlinton Glavion Bicek Navarro. É realmente difícil de pronunciar, não é? Tão difícil que ninguém acerta o nome dele. É tão complicado que até o dono tem problemas pra soletrar. C-H-A-R C-H-A-R L-I-R-G-P-O-L-I-O-C-B-E-R D-E-R O cara erra o próprio nome. A assinatura dele mal cabe na linha do RG. E na parte de trás, o nome do meio precisou ser abreviado pra caber no documento. Que coisa mais idiota. Mas de onde o pai dele inventou esse palavrão todo? Eu acho que ele, não sei se ele se inspirou em Che Guevara. O que? Juscelin Kubitschek. Deve ter sido mais ou menos por aí. Nada a ver. A mulher revela que na intimidade, prefere chamar o marido por outro apelido. Preto. A cara que bagulho mais zoado. Esse Zé deveria ir num cartório e cortar o nome pela metade. E também cortar essa barba horrível de penteiros de buça. Acho que nem numa bunda os cabelos nascem assim. Carimbo. E pra finalizar. Não podia faltar aquela parte daquelas pessoas com nomes legais. E agora temos alguns novos como Kikuzinho Branco e Lindo. E seu amigo Benjamin Arrula. O Geoji tá por aqui. Tá pedindo um abraço pros alvirubros da Imbiribeira. Kikuzinho Branco e Lindo. É, um abraço aí pra galera da Imbiribeira. Aqui, salve guerreiro. Mande um abraço para o meu tio Giuseppe Cadura. Olha, Giuseppe. Lá em Castanhal acompanhando. E dá um abraço também aqui ao Benjamin Arrula. Que é coordenador. Que? Não, pera aí, pera aí. Manda um super alô aqui. Ó, o Leandro Dantas pediu um alô pra o pessoal da vidraçaria Benjamin Arrula. Em Jardim de Piranhas. E o Jardel? Olha, o Danilo e Germano Informática estão mandando um abraço para os amigos do bairro Aerolândia. Kiko, Zinho, Branco e Lindo. Fala, Semedo. Marcos de Jesus. Semedo, meu primo é muito seu fã. Manda um abraço para ele. Tomas Turbano. Um abraço, rapaziada. Muito obrigado, hein? Quarenta minutos, segundo tempo. Que beleza. Rapaziada lá da Baixada. O Kikozinho, o Branco. Todo mundo acompanhando o jogo. Sempre Santos, diz ele aí. Iraí Campos Rossi, Joel, manda um abraço para o meu pai lá na mecânica Simas Turbo. Abraço e sucesso sempre. Um abraço para você, meu amigo aí da Simas Turbo. O Felipe Salles, Sara, tá pedindo para a gente mandar um abraço para a avó dele, a dona Deide Costa. Alô, dona Deide, um beijo para a senhora. Um beijo. Precisamos reagir logo, Baldacinho. Um ponto em seis contra times fracos não dá. Um abraço para o pessoal da agência Fabiano Chupaceios. Fabiano Chupaceios. Valeu. Ah, vamos lá. Sim. Rafael, volta ali e bloqueia. E terminou a votação do craque do jogo. Andrés Kudela. Ah, estavam pensando que eu ia falar diferente, né? Andrés Kudela. 28,30. O vencedor é um bom humor, bacana, muito legal. Como é que chama esse negócio? Viralizou? Como é que... É meme, meme. O que é essas coisas todas aí? Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E obrigado aos membros e os inscritos do canal. Graças a vocês o canal se mantém vivo e os bichos de barriga cheia. Quem quiser ajudar também a manter os bichanos obesos e felizes. Basta fazer uma doação e tudo será convertido em ração e petiscos. Os links de tudo estão na descrição. E eu vou ficando por aqui. Até breve.